No próximo capítulo da novela Cheias de Charme, Elano visita o Igia e pede conselho por achar que Hernani é coberta com rado. O Igia questiona a prova apresentada por Elano. Elano afirma ter visto o doutor Sarmento e Conrado comemorando, quando o caso das companhias aéreas foi arquivado. O Igia comenta que para o escritório, é bom que o caso não tenha tido muita repercussão e menciona a ética elástica do doutor Sarmento. Elano suspeita que o doutor Sarmento esteja por trás de Conrado. Elano menciona que o doutor Sarmento ficou estranho, quando percebeu que ele ouviu a conversa deles. O Igia considera a acusação muito grave, mencionando que usar informação privilegiada, para negociar ações na bolsa é crime. Elano insinua que o doutor Sarmento seria uma raposa por esconder por tanto tempo sua desonestidade. Elano questiona se o doutor Sarmento, seria uma raposa ou um tubarão. Penha fala Sandro, que é livre e joga na cara todas as tramoias dele. Penha enfatiza sua liberdade e independência, afirmando que sai com quem quiser, quando quiser e como quiser. Sandro admite que errou, e concorda com Penha, mas expressa seu desconforto ao vê-la com um homem mais velho e rico. Penha reteira que nunca se importou com dinheiro e valoriza o caráter das pessoas, destacando que busca honestidade, e não riqueza. Sandro se defende dizendo que é honesto, mas Penha o confronta, lembrando de quando escondeu algo ilícito na casa do filho. Penha menciona que sempre trabalhou duro, para sustentar a família e questiona Sandro sobre a falta de pagamento da pensão do filho. Sandro tenta minimizar a situação financeira difícil, mas Penha lembra que ele deve assumir suas responsabilidades, especialmente em relação ao filho. Penha encerra a conversa, instruindo Sandro a sair, e a resolver suas questões pendentes, afirmando que nenhum homem vale seu sossego. O IG aconselha Lano a ter cautela e não acusar o doutor Sarmento sem provas concretas, lembrando de que suas suspeitas podem ser apenas suposições. Ela sugere que, enquanto ele não tiver certeza, é melhor não se envolver em brigas de tubarão, pois ele ainda é um peixe pequeno, e é mais seguro permanecer no cardume. Lano agradece o conselho de Uigia, reconhecendo sua preocupação, e afirmando que não merece pagar pela sua honestidade. Uigia reforça a importância de Lano não se expor demais e agradece por chamá-la corretamente pelo nome. Lano expressa gratidão novamente, agradecendo o Uigia. Ivone é contratada por Maslova e descobre, que ela é sogra de Otto. Sida encontra Brunessa chorando, dizendo que está perdendo o bebê. Sida leva Brunessa para o hospital, mas ela perde o bebê. Cheyenne recebe convite de Regina Caser. Fã diz a Fabián, que gosta dele com Rosário. Inácio e Rosário se reconciliam. Fabián vai até Buffet falar com Rosário. Rosário esconde Fabián no armário do Buffet, e tenta disfarçar pedindo para Inácio ir ao mercado. Fabián diz lamentar não encontrar Rosário no palco. Rosário janta com Inácio mas lembra de Fabián. Brunessa vai até casa de Liara e pede emprego na galeria. Otto vê fotos de Penha e lembra dela.